E agora a gente vai contar a história de uma família que saiu do estado do Tocantins e veio aqui pra Goiânia em busca de ajuda. É isso mesmo, uma mulher de 28 anos está grávida de 7 meses de gêmeos siameses. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Camila Teixeira. Boa noite Camila. Boa noite Diego, boa noite Enaura. Eu estou na casa de apoio Santo Expedito no Jardim América com a Sueli. É ela que está grávida da Maria Fernanda e da Maria Vitória, gêmeas siamesas que estão ligadas pela cabeça e pelo tórax e também parte do abdômen. A Sueli saiu lá de Gurupi no Tocantins com o marido. Estão aqui em Goiânia, eles estão aqui em Goiânia desde abril. Eles vieram buscar atendimento médico no hospital materno infantil. Quem cuida do caso da Sueli é o médico Zacarias Calil, especialista em siameses, em gêmeos siameses. E o materno infantil é o único hospital da Rede SUS habilitado para fazer parto e separação de gêmeos siameses. Agora eu vou sentar aqui para poder falar com a Sueli, ela que já está de sete meses, uma gravidez avançada e de risco. Então ela não pode ficar muito tempo sentada. Então por isso que a gente vai conversar com ela bem aqui sentadinha. Sueli, o parto, você já está de sete meses, o parto já está até previsto para a semana que vem. Qual que é a expectativa para o nascimento das suas filhas? Eu estou muito ansiosa porque eu fui pega de surpresa, já está com o mês que eu estou aqui em Goiânia, eu mais meu esposo. E a gente está muito preocupado também, né? E com muita ansiedade para as crianças virem, que possam conseguir fazer a cirurgia, que elas possam vir com saúde. Também se não conseguir fazer a cirurgia, vamos amar elas do mesmo jeito que elas são. Quando é que você descobriu que estava grávida de gêmeos siameses? Eu descobri, eu já estava com cinco meses, quando eu fiz a primeira ultrassom. Aí eu fiz a primeira ultrassom, deu para ver que estava com uma malformação no cérebro. Aí eu fiz a hemofológica e deu para ver. E aí lá em Gurupi, no Tocantins, onde você mora, o que eles falaram para você? Lá no Tocantins, eles falaram que ia me encaminhar para cá, para Goiânia. Porque lá no Tocantins não tem recurso para esse caso. E eu passei para cá, para Goiânia, que tem um especialista, o doutor Zacarias, que ia cuidar do caso. Aí eu vim para cá. E como é que foi essa consulta com o médico, com o doutor Zacarias Calil, que já tem especialista nesses casos? Te deixou mais segura ter um médico que já fez outros partos de gêmeos siameses, de gêmeos siameses e também separação? Foi muito bom quando eu cheguei aqui, porque eu estava muito preocupada. E o doutor Zacarias conversou comigo, confortou meu coração, né? E eles sabem, eu vou entregar na mão de Deus e na mão dele, o doutor Zacarias. Você chegou aqui em abril com seu esposo. Como é que está a situação de vocês? Você deixou três filhos com a sua mãe lá no Tocantins. Tem sido difícil ficar aqui em Goiânia? Está difícil que eu vim para cá para fazer uns exames, não pude mais ir embora, porque eu tenho um começo de pré-campo também, não pude mais ser liberada. E está sendo difícil para mim, meu esposo, que eu trabalhava lá de doméstica e ele trabalhava de ajudante. E a gente está aqui em Goiânia, está todos os dois desempregados. E também tem minhas filhas que ficou lá também com minha mãe também e também não tenho condição. Eu vou pedir para o Robson mostrar, você tem algumas roupinhas, algumas fraldas, mas ainda não é suficiente, né? Não, eu tenho algumas roupinhas que foram doadas, não estou tendo condição, porque eu não estou trabalhando, igual eu falei. A gente também tem gastos com ônibus, com ônibus, que a gente não está tendo, a gente vive na casa de apoio e de doação. Então, pessoal, quem puder ajudar a Sueli, o marido, o telefone para fazer qualquer tipo de doação, dinheiro, fraldas, roupinhas para as duas bebês que vão nascer, é 984-48-6130. Repetindo, 984-48-6130. É na hora, Diego. Está certo, Camila, obrigado, bom trabalho para você. Bom, e o que a gente deseja é que essa mãe tenha um bom parto, né, que tudo dê certo. Acho que vale a gente repetir, então, o telefone para quem quiser ajudar a família. É 63, tá, pessoal? Código do Tocantins, 984-48-6130. E a gente fica aqui na torcida, né? Claro. Para que dê tudo certo.